E a gente vai partir para dentro da sala de aula, para educar aquele jovem, aonde aquele jovem vai poder transmitir, não só para os pais dele, como para os colegas e para os vizinhos dele. Ele vai ser simplesmente o nosso canal de comunicação, e aonde ele vai chegar, ele vai dizer a cada um da gente, respeitar é preciso, me respeite que eu vou começar a lhe respeitar e vou começar a lhe enxergar com os outros olhos e ter uma visão melhor para isso aí. É lindo esse projeto, precisamos realmente estar comprometidos com ele, e o município de Goiânia, eu tenho certeza que aqueles alunos vão adorar e os pais também vão adorar esse projeto. Agradeço mesmo, de coração, o município de Goiânia agradece mesmo.